Boa noite, Tio Chico. Por que as montadoras não colocam o pisca-alerto de fábrica nas nossas motocas? Será que iria ficar mil reais mais caro? Ele ri. Porque eles não ligam, cara. As montadoras, elas fazem só o que... Eles fazem só o que a legislação manda. Principalmente as montadoras... As binárias. As montadoras que já vendem moto aqui a rodo. As motos mais vendidas do Brasil. Brosta, CG, motor de plástico. Essas bostas, eles não... A própria Yamaha também não bota nada disso. Por que eles fazem isso? Porque eles não são obrigados. E eles não querem. Eles não querem aumentar os custos. E eles não ligam se isso vai diminuir a segurança do condutor. Eles não estão nem aí. Se eles pudessem vender a moto sem retrovisor e sem pneu, eles fariam isso. Sem pneu, sem roda e sem retrovisor. E cada um comprava o seu. Eles fariam isso. Assim, em breve, como vocês vendem uma moto elétrica. Que eles vão vender sem bateria. Aí o cara vai ver. Como é que eu ando essa desgraça? Ah, você pode pagar. Paga mensalmente aí que você vai poder usar das nossas plataformas de bateria. Para você se movimentar com a moto. Você compra a moto sem bateria. E aí você não anda. Só se você pagar todo mês. Olha a lógica disso. Olha a lógica. O cara vai comprar uma moto elétrica sem bateria. Para pagar todo mês lá. Para a empresa, isso é genial. É receita recorrente. Ou seja, todo mês a empresa vai receber o dinheiro do trouxa que comprou a moto sem bateria. Para a empresa, para o business, para o negócio, é maravilhoso. Para o empresário, para o investidor, para quem está olhando como negócio, é maravilhoso. Mas para o consumidor, para a gente, é péssimo. É a mesma coisa que você comprar uma moto sem tanque de combustível. Vamos lá. Uma moto a combustão. Vamos lá. Vamos imaginar. Você vai na concessionária. E aí você fala. Ó, eu quero comprar uma moto. Aí o vendedor fala. Com tanque de combustível ou sem tanque de combustível? Aí você para. Como assim? É que você pode escolher. Botar o tanque de combustível. Ou não botar o tanque de combustível. Tá aí. Como é que eu ando com a moto? Ah. Aí a gente vai cobrar por mês se você levar esse tanque de combustível. Aí você vai pagar todo mês para a gente. X reais. E aí você vai poder usar o nosso tanque de combustível. Que é só nosso. Só o nosso. Você não pode usar de outra marca. Vocês entendem? É a mesma coisa. Então, se as montadoras pudessem, elas venderiam motos sem roda, sem retrovisor e sem banco. Com o ferrinho no meio para você sentar. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.